A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 O meu amor da vida, o meu amor da vida Não é o que eu te lhe dará Sua saída na cara, não é o que eu te lhe dará Sua saída na cara, não é o que eu te lhe dará Sua saída na cara, não é o que eu te lhe dará O meu amor da vida, o meu te lhe dará Sua saída na cara, não é o que eu te lhe dará Amor 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 Amor